Galera, essa aqui é a nova casa que lançou do Brookhaven Essa casa é simplesmente incrível Mas uma coisa que muitos não sabem É que essa casa simplesmente tem um cofre secreto E hoje eu quero descobrir aqui onde é que tá esse cofre E também eu quero trollar os jogadores que tem essa casa Pegando aqui o cofre deles Mas galera, é o seguinte Então meus amigos, eles tão bem nessa parte aqui do nada Simplesmente vendo aqui essa casa aqui Que tá isolado aqui no meio do nada Não quer dizer, tem um jogador aqui simplesmente treinando Que no caso é o Luffy Quer dizer, não é bem Luffy não, tá? É o Luffy da Shopee Porque não parece nem um pouco Eu perguntei aqui o que que deu aqui até o Big Ele tá vendo aqui o que tá acontecendo Ele disse ali, olha lá É, parece que ele me entregou aqui o binóculos Olha, valeu Deixa eu ver o que tá acontecendo É, se bem que eu já vi, né? Ele tá basicamente treinando Treinando pra virar o rei dos piratas Ele tá rindo aqui e disse Ele acha que é pirata Tudo mas porque ele tá rindo dele Não, se ele acha que ele é pirata Deixa ele, sabe? Não vai que ele é mesmo Ele disse ali, ué, porque tá zoando Então, né? Simplesmente não faz sentido Ele disse ali, você hashtags falou É, disse ali, bobo Galera, acho que ele falou uma coisa mais pesada que em hashtags Ele tá vindo aqui na minha casa Não, na verdade, ele passou direto Fê, aparentemente ele tá indo ali naquela ilha Que tá basicamente no meio do nada É, eu tenho certeza que ele tá indo mesmo Eu disse que vamos se vingar dele Não, porque o que ele fez aqui é imperdoável Ele te chama aqui de hashtags Ou seja, a gente não sabe o que ele disse Mas deve ter sido algo pesado, sabe? Ele disse ali, a vingança nunca é plena Eu não tenho inimigos Olha, agora você tem Aquele jogador lá te xingou Ou seja, você tem um inimigo, sabe? Eu disse que tem sim Ele disse ali, é verdade, vamos lá Aí ele pegou aqui a espada Não, finalmente ele entendeu aqui O que é pra fazer, sabe? Mas galera, até o jogador tá vindo aqui do nada Ele disse ali, vocês não sabem serem piratas Todos não sabemos porquê Mas Kevin acabou de entrar no jogo Nunca fomos piratas antes Só em algumas ocasiões específicas Mas doido, se você quiser ajudar É só falar, tá, velho? Ele tá com o rosto aqui do Luffy do nada Doidão, né? Eu disse que quer ajudar então Não, eu quero ver aqui se ele quer Ele disse ali, óbvio Porque ele também me zoou Pera, ele zoou você também? É, isso que eu não sabia Mas galera, deixa eu ver aqui Onde é que ele tá doido? É, dá pra ver que ele tá no meio do nada Simplesmente vindo aqui na ilha Mal sabia ele O que dá pra dizer o que ia acontecer com ele, sabe? Ele não faz a menor ideia Que daqui a pouco Nós vamos vir aqui Simplesmente na ilha Pra acabar aqui com a casa que ele vai pegar, sabe? Tá galera, eu quero ver aqui Que casa que ele vai pegar Porque dependendo doido Eu vou pegar aqui E vou ir tipo direto na ilha dele Porque eu quero pegar aqui o cofre É, parece que ele resetou Meu Deus Ele simplesmente resetou Eu disse que vem Não, porque galera Pra você que não sabe Bom, se ele pegar uma casa que nem essa Eu vou pegar aqui E vou ir direto na casa dele Pra estragar E também ensinar vocês Como que pega o cofre Então é o seguinte Peguei exatamente esse carro Que esse aqui é o melhor carro pra ocasião, sabe? Quer dizer, acho que é, né? Até o Big chegou aqui Ele disse ali loja de avatar Pera, é sério A gente vai ter que ir na loja de avatar Antes de pegar e trollar o jogador Galera, eu vou deixar aqui Velocidade máxima Turbo 3 E também Drift no máximo, sabe? Porque eu não quero fazer Drift Eu sou uma pessoa que Hoje não tá muito afim de fazer Drift Mas galera O jogador tá bem nesse par de mans Infelizmente Hoje é seu dia de sorte, sabe? Vamos primeiro aqui fazer nosso avatar E depois vamos aí Basicamente estragar sua casa Que ele tá vindo aqui Pegar exatamente essa aqui Pra você que não sabe Essa aqui é gratuita Então vem, vamos lá, doido Vou começar a fazer um avatar de piratas Que galera Eu não sei se eu faço do One Piece Ou se eu faço um pirata aleatório Tá, acho que eu faço um pirata aleatório O meu muito não faz Será que eu tenho avatar salvo? É, acabei de olhar aqui Eu não tenho Então galera Eu vou começar aqui a fazer, doido Vou usar exatamente essa camisa Simplesmente tudo aqui Bem, não, diferenciado Olha a calça Vai ser exatamente esse, perfeito Galera, meu avatar tá bem interessante Eu não vou mentir Tá aí o Big Ele tá fazendo aqui Como é que é, doido? Ah tá, ele tá fazendo exatamente esse Usou aqui a mesma camisa que eu Muito mais clara E ele disse ali Eu vou fazer também então É, parece que ele também vai fazer isso Que é muito bom Não, todo mundo aqui Vem ser da mesma tripulação Pra acabar com aquele jogador Que zoou a gente, sabe Que bom, parece que ele tá vindo aqui Pra pegar uma casa E ele tá mesmo É, ele tá Ele tá simplesmente vindo aqui Mal sabia ele Que a gente simplesmente tá de olho, sabe Tá, vamos pegar aqui um chapéu Galera, tem vários aqui Bem interessantes Mas acho que vamos pegar exatamente esse Não, esse vermelho que tem uma caveira Tá bem interessante, tá Eu vou trocar aqui meu rosto Pegar exatamente esse Perfeito, eu sou aqui um pirata Só volta aqui a espada, tá ligado É, perfeito a espada Não, tá bem aqui Muito mais doido Pra batalhar os jogadores Que virem contra mim, sabe Bom, o Big Tá fazendo aqui avatar dele Só que galera Ele vai ter que tirar esse chapéu E se ele tirar isso daqui Vai aparecer a calvície dele É, só que ele colocou o cabelo dele Não, eu pensei que ele ia tirar o chapéu Uma vez na vida Mas não, né Ele simplesmente colocou o cabelo Ele colocou esse chapéu aqui Muito mais cara Mas que ele também tá fazendo aqui avatar Literalmente igual, sabe Até o Big voltou ali atrás Pra esperar aqui Muito mais cara E esse aqui Ele tá fazendo aqui avatar dele Doidão, né Ó, agora tá melhor, tá Você bem honesto Não, o cabelo dele aqui Simplesmente virou tipo do Luffy Não, do nada, sabe Olha, vamos lá Esse Big não tá muito parecido, não Não, porque ele pegou aqui Usou avatar tipo camisa e calça aleatório E ele diz ali Pera, eu tô terminando Tá terminando, doido Que eu vou esperar Não, ele usou exatamente esse Essa calça aqui E agora essa camisa Tá, vamos lá, doido Estamos prontos aqui pra ver nessa Eu não sei se ele parece de fato o Luffy Não, pra mim Ele tá bem diferente, sabe Ele diz que é o Gear 5 Pera, Gear 5? Não, essa verdade Eu não tinha percebido Mas ele tá basicamente usando aqui o Gear 5 Mas galera, é o seguinte Eu tô vindo aqui na frente E aquele jogador lá Não pegou uma casa Tá, vamos esperar que ele pegue uma casa Porque tem que chegar aqui de surpresa, sabe É, parece que ele tá escolhendo ali A casa que ele vai pegar Não, até eu tô com outro jogador, sabe O que vai acontecer aqui Assim que ele pegar essa casa Olha, ele tá indo ali Muito mais Tudo feliz que ele pegou essa casa Mas o seguinte Mal sabia ele O que tá prestes a que acontecer, sabe Ué, ele foi lá no canto Tá esquisito Eu disse que vamos lá Estão prontos Não, eu quero saber aqui Se eles estão prontos E simplesmente não estão, né O carro bugou completamente Mas galera Eu vou pegar aqui meu barco Pirata Exatamente esse gigante, tá vendo Literalmente gigante Porque eu tô pronto aqui Pra vir nessa E batalhar eles aqui, sabe É, eu vou perder, né Um dos dois É, parece que ele veio Exatamente aqui, doido É, isso aí, véi Não, o outro não tá vindo aqui Como é que é, doido É, ele veio, né Tava o dirigir Isso aqui, doido Ir naquela direção, sabe Tá, tô chegando aqui na frente Galera, simplesmente barco pirata Não, que tem aqui o Luffy na frente E também aqui o jogador doidão, sabe Tá, vamos invadir aqui a casa dele Basicamente voando, sabe Sim, eu vou rampar aqui Pra chegar na casa dele Olha, é perfeito É, não deu tão certo Eu sei que ele pensei que ia ser Eu pensei que ia sair voando aqui Que nem doido Mas não, né Mas galera, vamos lá, sabe Simplesmente vamos nessa É, o Big tá vindo aqui correndo Pra chegar aqui na casa dele Nossa, mas ele chegou ali No modo speedrun Ele foi, tipo, diretamente ali na geladeira Até disse que, ué Direto na geladeira Mas o jogador tá doidão, sabe Olha só o que ele fez Ele disse ali, óbvio Eu tô com fome Eu entendi, né E, véi Ele disse ali, cadê ele? Tudo bem, não sei Eu não faço que menor ideia Onde que ele tá É muito mais cara Eu simplesmente não sei Tá ligado aqui em cima Ele não tá Que é bem esquisito pra ser honesto Não, pera Na verdade, eu lembro que ele foi bem naquele canto Ele disse que, hora do lanche É, tá bom, né Ele disse ali, quer? Olha, acho que sim Eu disse que sim, né Eu quero Tá, ele me entregou aqui Muito mais, valeu, doido Não, simplesmente maçã verde Nossa, galera Pensando bem Não, eu tô começando a achar que ele veio aqui E simplesmente desceu bem nessa parte Tá vendo? Exatamente aqui Eu disse, ou alguém vem aqui Galera, um deles vai ter que vir aqui Bem nessa parte Que, no caso, o Big chegou aqui Eu disse que entrei Não, porque aí é totalmente seguro Tá, não tem nada de mais Na verdade, galera Aí é bem o local que Tá o cofre da casa Não, eu tô nem zoando, tá Aí tá basicamente o cofre da casa Ele disse ali, eu vou Doido, mas saiba que é um caminho sem volta Ele simplesmente foi ali E desapareceu Enfim, ele tá bem nessa parte Simplesmente rindo aqui dele Ele disse ali, adeus Meu Deus, galera Tô começando a achar que ele vai ser banido E de fato, ele foi Literalmente o Luffy Ele foi banido Mas ele disse ali, noob Simplesmente Ué, ele teleportou aqui na frente Ele disse ali, me livrei do noobzão É, do noobzão Galera, mas ele tá voltando aqui Fez o seguinte, se esconde Ele disse que desce Não, sério Ele vai ter que descer aqui Ele disse ali, por quê? Doido, eu não tenho tempo aqui Pra dizer por quê, sabe? Não, só vem, doido Vamos descer aqui embaixo Aí, perfeito Estamos escondidos aqui Para que o jogador não ache, sabe? Aí, ele disse ali, uou Doido, mas seguinte A gente tá escondido Só que tem um problema Ele não sabe que a gente tá aqui Ou seja, se a gente pegar o cofre Ele vai simplesmente perceber Pera aí, ele tá fazendo isso? Eu disse que não, ainda não É, só que ele pegou, né? Não, literalmente ele pegou E ainda disse ali, eu não sei ler É, eu não sabe, né? Não, se ele não sabe ler Como que ele escreveu isso aqui, doido? Sério mesmo? Que ele escreveu isso aqui do nada Mas galera, tá demais O jogador que mora nessa casa Simplesmente percebeu isso Ele tá exatamente aqui dormindo E simplesmente acordou, sabe? E disse ali quem foi Meu Deus, cara Ô, Big, seguinte Esse aqui é nosso fim, sabe? Pera, talvez não, doido Aqui na direita Eu vou pegar essa terra Eu vou colocar exatamente aqui Aí, perfeito Ô, Big, vem cá Nós estamos escondidos aqui nessa parte E vem, o jogador desceu exatamente aqui Doido, mas ele não percebeu essa coisa Que tá aqui atrás, não? É, ele disse ali, ué Eu disse ali, ainda colocaram props Doido, mas ele saiu daqui Não, simplesmente ele saiu daqui Do nada É isso É esquisito, né? Tipo, ele nesse cara Desconfiou que a gente tá lá E muito mais Não, né? Ele pegou e veio aqui na frente E pera, na verdade Ele tá vindo aqui no canto Pera, no nosso barco Galera, esquina é muito boa, não, tá? Eu acho que ele tá vindo aqui Pra destruir nosso barco Eu tenho certeza que sim, doido É, ele começou aqui a destruir, doido Meu Deus, cara Mas, galera Vamos sair daqui pra Não, simplesmente salvar aqui Nosso barco, sabe? Olha, peguei a espada, doido aqui Mas é importante Não, ele tá vindo aqui Ou não tá, doido? Ah, tá, ele chegou, né? Doido, mas vamos lá Simplesmente salvar aqui nosso barco Que tá sendo aqui destruído ao vivo, sabe? Não, inclusive Ele tá vindo aqui correndo demais Meu Deus, cara Não, olha só a velocidade que ele tá É, só que ele destruiu isso Não, literalmente acabou de estragar isso Enfim, ele mandou aqui mensagem Não tá rindo ali E disse ali noobes Enfim, eu não vou deixar esqui barato não, tá? Não, literalmente não vou Porque ele estragou esqui completamente Tudo que tá pegando fogo Não, sério O que ele fez é imperdoável Ué, cadê o pig? Parece que ele voltou lá na casa Só não entendi o que ele tá fazendo, sabe? Que ele tá bem aqui Ah, tá, parece que ele começou a estragar isso daqui Meu Deus, galera Ele tá estragando aqui tudo Literalmente acabando aqui com a casa do jogador Olha, fez aqui o certo, tá? Simplesmente Acabou com tudo Que até mesmo ele, doido Ele tá vindo aqui, sabe? Mas, galera O big, ele tá saindo aqui correndo Não, literalmente tá nadando aqui muito mais Quer dizer, ele tem um scooter Não, scooter não, né? Essa coisa aqui Patins Patinet, na verdade Ele tá vindo aqui na frente Bom, galera Eu tenho certeza que o jogador tá muito bravo É, e ele saiu Tá bom, né? Olha, eu vou pegar aqui basicamente o melhor O melhor barco de todos Que, no caso, é exatamente Esse aqui, tá vendo? Virar aqui um tubarão Não, pra ver se o jogador acredita, sabe? Infelizmente Não, realmente Infelizmente Eu tô chegando aqui, sabe? É, e ele começou a correr, doido Olha, tu tem sorte É, quase que eu peguei, né? Não, ele disse ali o que, doido? Até, ele disse ali Meu Deus Então, né? Olha só o monstro que tá aqui, sabe? Ele tá tentando ir pegar você, doido E não consegue Não, tu vai ver, tá? Uma hora eu vou conseguir sair daqui E daí tu vai ver, sabe? Não, ele tá rindo ali E disse muito noob Nossa, muito noob Olha só o que ele tá falando Ele disse ali Oxi, era você? Pera, então isso quer dizer Que tu tava chamando aqui, noob Não, tubarão de noob Eu pensei que ele tava me chamando de noob Mas, já que ele não sabia que era eu Isso quer dizer que ele tava chamando aqui O tubarão de noob, sabe? Eu até mandei esse emoji Ele disse ali Vamos fazer o barco voar Tá, tá, vamos nessa, doido Galera, aqui da direita Eu vou pegar aqui o carro O de Halloween, sabe? Mas, não, o mais legal de todos Que no caso Vendo aqui o de Halloween Tem vários interessantes Mas, esse aqui é o mais doido de todos Não, porque ele é simplesmente gigante E também É basicamente um carro de cemitério Só que, muito modificado, sabe? Galera, eu vou pegar aqui Basicamente o avião Exatamente esse aqui da frente, tá vendo? Não, porque essa casa Pra você que não sabe Nós temos aqui o avião Que dá pra você vir aqui nele Mas, dá pra você fazer o barco sair voando Se você usar esse avião, sabe? Seguinte, eu vou pegar ele Exatamente aqui Agora, sabe? Peguei Ele nasceu em cima do Big Não, quase que o Big quebrou isso daqui, sabe? Mas, ele chegou aqui muito mais doido Vamos sair voando Pra fazer o bug impossível Onde, galera, esse bug Eu vou precisar aqui desse avião E também de um barco Que eu vou pegar exatamente agora Olha, cheguei exatamente aqui, doido E, é, eu tô embaixo da terra Mas, seguinte, eu vou descer exatamente aqui, doido É, capotou Tá, vamos fingir que isso aqui não aconteceu, tá, velho Vamos fingir que tá normal Galera, eu vou pegar exatamente aqui o barco Olha, ele deu certo Eu pensei que não ia dar certo De pegar de volta esse avião Mas, deu certo É, eu chamei ele de barco Ele disse que você consegue É, ele desceu Eu acho que ele se lembrou aqui Como que funciona esse bug Pra você que não sabe Uma pessoa tem que ficar aqui no barco É, perfeito Que desse bug tem muito mais chances de dar certo É, inclusive, acelerei demais sem querer Mas, galera, é só entrar aqui dentro Bem nessa parte E simplesmente sair voando É, perfeito Tem tudo aqui pra dar certo, galera Tá indo aqui muito mais Quer dizer, bem lento Mas, tá indo É, tô começando a achar que isso aqui não vai dar certo não, tá Ele até mesmo veio aqui na frente Ele disse ali F Pera, aumenta a velocidade pra 20 E vem Tem outras chances disso que dá certo Ele voltou ali atrás, inclusive Mas, galera Olha, ele tá indo aqui aos poucos Tá, vou aumentar mais ainda a velocidade E não deu certo Pera, vou pegar aqui então, doido Outro barco Só que dessa vez sem um pig Eu disse que pig não vinha nessa Doido, ele não vai ter que vir nessa Infelizmente, ele vai ficar aqui de fora, sabe Não, coitado, né Ele tá, tipo Só observando aqui muito mais Vendo aqui tudo que tá acontecendo aqui Do meio da água Mas, galera Vou pegar aqui esse barco Em seguinte, eu vou tentar dirigir ele uma vez Só pra basicamente ele Não ser bugado, sabe Ele fica normal Olha, é perfeito Dirigir aqui muito mais É só isso aqui mesmo, tá Pra desbugar Seguinte, eu tô vindo aqui na frente Dessa vez Não tem erro, sabe Olha, é só entrar exatamente aqui E simplesmente sair voando Tá, galera Tem tudo aqui pra dar certo E realmente deu certo Meu Deus, cara Tamo saindo aqui voando Não, do jeito mais doido possível, sabe Tá, só vou ter que passar aqui da borda Invisível Que não deu certo Ele disse que no chat Oxi, o que foi isso? Então, né Simplesmente muito esquisito, galera O barco Ele só desapareceu, sabe Mas, doido Acho que eu sei muito bem o que aconteceu Provavelmente o dono do Brookhaven Ele ficou sabendo desse bug Ele pegou aqui e corrigiu, sabe Mas, galera Eu tô voltando aqui na casa do... Do Luffy Eu chamo de Luffy Porque eu não sei o nome dele Mas eu tô vindo aqui, sabe Olha, passa aqui dentro Bem nessa parte Porque eu não tenho medo aqui de bater não, sabe É que, inclusive Se fosse real Eu teria batido ali Não, eu ia quebrado o avião inteiro Meu Deus, galera Olha só o que aconteceu Não, literalmente ele caiu ali Mas, galera Parece que ele tá bem nessa parte Simplesmente fechando aqui, doido E sério Porque ele fez isso Até o Big chegou aqui E disse ali Oxi Tudo é bem esquisito o que ele fez Esquisito até demais, né Ele disse ali É pra evitar que alguém pegue Aí o Big voltou ali atrás Bem nessa parte Ele disse ali Já sabe o que fazer, né Ué, ele tá falando isso aqui comigo Pera, acho que eu entendi, doido Galera, aqui na direita Eu vou pegar aqui a cama Exatamente essa E vou entrar aqui dentro Sem que ele perceba Seguinte É só vir aqui, doido Pera, eu tenho que contornar a casa inteira Pra conseguir vir nessa Não, literalmente a casa inteira Porque tem uma janela ali Que ele vai me ver, sabe Mas, vindo aqui pela parte de trás Ele não vai me ver, sabe Tá, eu coloquei uma cama Exatamente aqui Será que ele percebeu? Até ele disse ali O que? Eu não entendi Não, o Big tá simplesmente doido Aí ele disse ali Sabe o que sabia disso Sabe o que sabia disso Ele tá basicamente Distraindo o jogador Pra eu pegar o cofre Então, galera Eu vou pegar aqui Só pra zoar ele, sabe Seguinte, pegar exatamente aqui Mas, assim que eu pegar Eu vou ter que sair daqui correndo Aí, peguei Então, vamos atravessar a parede Meu Deus Olha só onde eu tô, véi Se eu sair daqui Vai ser meu fim Então, não vou sair não, doido Aí, parece que Ele desceu aqui, doido Ele percebeu que a cama Tá exatamente aqui Ele disse ali Apareça Apareça quem foi Doido, sabe o que é pior? Eu tô basicamente preso aqui Porque se eu sair daqui, doido Eu vou cair no Void Mas, se bem que eu tô dentro Aqui de um bloco verde Ou seja, tem chance de eu cair No Void Eu também mesmo vou estar aqui dentro Galera, até o Big desceu aqui Ele disse ali Sabe quem foi? Olha, não diga que fui eu Porque se ele souber Vai ser trecho Não, porque eu só tô trolando, sabe Mas, acho que ele vai ficar meio bravo Ele disse ali, não Ele disse ali, vem cá Ele tá subindo ali muito mais E o Luffy Ele subiu também E agora finalmente eu posso sair É, tá vendo? Eu voltei aqui dentro Galera, simplesmente essa cama Eu tô tentando aqui Atravessar a parede E eu caí no Void Meu Deus, cara Não, literalmente eu caí no Void E vou ter que voltar tudo, sabe Só que eu vou voltar aqui Com o estilo, sabe E pegar aqui da direita Simplesmente o carro do Batman, sabe Não o carro do Batman doidão, né Seguinte Eu tô chegando aqui muito mais Pena esse parte Mas, galera O que o Big disse? Ele disse ele Segue seu instinto Pra descobrir Que pegou seu cofre Tá o instinto dele, galera Ele disse ali, foi esse Enfim Ele tá vindo aqui nessa casa Não, do nada Ele tá vindo aqui Muito mais Tá esquisito, né Ele simplesmente Não foi ali Meu Deus, galera Ele foi banido Não, o jogador realmente ficou bravo E baneu ele, sabe Meu Deus, cara Ele disse ali Hashtags Olha, sabe as palavras Você acha que ele percebeu Que tá escrito aqui Não, casa do Skib de Toilet Não, que bizarro, né Simplesmente ele vai na casa É isso que ele saiu do jogo Mas ele vai nessa casa Só porque tá escrito aqui Que é a casa do Skib de Toilet Ela disse ali Vem cá Skib de Toilet tem aqui dentro Tuito, não vai não Isso que é uma armadilha Não, claramente Isso que é uma armadilha, sabe É, ele foi Simplesmente ele tá banido Não, você percebeu O jogador acabou de ser banido Aqui da casa Olha, mas eu não vou ser não, tá Eu não vou cair nessa daqui não De forma alguma Na verdade, eu vou sair voando Olha, será que dá pra sair voando Com essa rampa Tá, eu não sei Acho que não, né Toilet, mas ela disse Ele vem Toilet, seguinte Eu vou pegar aqui o cofre da casa dela Mas antes eu vou pegar aqui Basicamente minha casa aqui atrás Exatamente essa, tá vendo Eu tô voltando aqui E tal, os cara Deixar o carro exatamente aqui dentro Meu Deus Ele tá completamente bugado Eu disse que vim cá Antes que daí eu vou na sua casa Não porque eu tô ligado Que ela vai banir Então tudo, eu vou pegar aqui E vou banir antes, sabe Ela disse ali Agora vem cá Olha só que infelizmente não tá Aí, banido E galera, eu tô vindo aqui Pra pegar o cofre Não, imediatamente, sabe Não, eu tô chegando aqui, cara É, ela trocou de casa Eu tô vindo aqui de novo, sabe Não porque apesar de ter trocado de casa Eu ainda posso vir aqui E pegar o cofre Aí, perfeito Peguei o cofre Quer dizer, era pra ter pegado Aí, peguei Finalmente deu certo Peguei aqui simplesmente o cofre Aí, trocaram de casa de novo Mas, de novo Eu vou vir aqui dentro Pra pegar aqui simplesmente o cofre Aí, cheguei aqui E tal, cara Simplesmente peguei o cofre de novo Claro, mas a dona da casa Tá simplesmente vindo aqui correndo Tuido, deixa eu pegar E sair daqui correndo Antes que eu seja banido, sabe Não, parece que ela chegou ali Muito bem, mas tá vindo aqui Ela disse ali Mas, onde fica o cofre disso Então, né Os jogadores não sabem Não, o Big veio aqui E disse ali Eu esquibidi Aí, novamente Ele foi banido Meu Deus, cara Não tô acreditando Que o Big caiu duas vezes Nessa trollagem, sabe E vem, se quiser me adicionar Aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro Que nem vou te adicionar no Roblox Assim que eu ser desbanido